Várias pessoas morreram, incluindo o atirador, e muitas ficaram feridas nesta sexta-feira em um tiroteio na base aeronaval de Pensacola, no noroeste da Flórida. As informações foram divulgadas pela polícia local e a marinha americana. Existem quatro pessoas mortas. Uma é o atirador e oito pessoas estão no Hospital Batista. Uma faleceu e existem três que permanecem na cena do crime. Então, o total é de 11 pessoas. Quatro deles morreram, um dos quatro é o atirador. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, entre eles, dois policiais que reagiram. O tiroteio ocorreu um dia depois que duas pessoas morreram na base de Pearl Harbor, no Havaí, depois que um homem da infantaria naval abriu fogo e em seguida cometeu suicídio. As duas vítimas fatais do episódio havaiano eram funcionárias civis do Departamento de Defesa.